Um homem de 29 anos foi encontrado morto no fim da noite dessa quinta-feira em Goiânia. Segundo as informações recebidas pela Polícia Militar, o suspeito do crime e a vítima estavam juntos em uma festa. Quando retornavam para casa, as testemunhas ouviram uma conversa sobre quem seria o responsável pela ação criminosa e viram o suspeito deixar o local a pé, levando uma faca. Durante as investigações, a polícia já conseguiu identificar o suspeito. Continua a procura dele e da faca utilizada no crime. É por isso que a gente sempre fala aqui do disco de denúncia, né? Alguém que ouve alguma conversa, alguma coisa, quer dizer, daí já leva a polícia a identificar quem é o autor. Tá vendo? Tá vendo como é que é importante?